Eu costumo fazer as pinturas no Parque Laje ou na Chácara do Céu, em Santa Tereza, mas também sempre penso em praias e, na verdade, qualquer lugar que seja acessível e não tenha muita gente circulando, aí é bom, fluir melhor. São mais ou menos três horas de duração. Às vezes até eu perco a noção um pouco do tempo quando eu estou pintando, então eu tenho que até me policiar. Eu faço a pintura no corpo deitado. É só eu e a pessoa e a energia do momento contagia e isso faz com que eu entre em transe e a pintura saia. É importante ser na natureza porque com ela a gente se sente mais em casa. É uma paz, é calmo. O som da água doce, principalmente, alimenta muito a nossa alma, nosso espírito. É importante estar longe do caos, do barulho, da vida corrida e acelerada. Os traços vão surgindo, são espontâneos, são fluidos. Até me surpreendam, às vezes, quando eu termino. Às vezes eu fico olhando atentamente, eu acabo achando animais, rostos. Eu vou reconhecendo coisas, itens que eu nem pretendia fazer. A pessoa vira um aborígena, um ser surreal da mata. É um encontro, né? É um encontro bem energético. A pessoa volta para casa de um jeito diferente, eu volto para mim animada e também bem abalada porque é muita troca de energia. Eu diria que é pintura corporal como minha expressão artística, mas também é uma terapia sensorial, uma terapia transcendental. Depois que a pintura acaba, quando eu sinto que ela acabou, eu desperto a pessoa e a minha proposta é captar a reação natural, a expressão da pessoa. Eu deixo livre para a pessoa se expressar e, enfim, extravasar tudo o que tiver que extravasar. Eu quero pintar muitas pessoas de diferentes culturas. Eu tenho vontade de expor no mundo todo. Eu quero publicar livros. Eu sou muito sonhadora, eu tenho muitos sonhos, muitos. O Arte Viva nasceu antes mesmo da primeira experiência com pintura corporal. Eu criei essa logo para representar minhas produções e, enfim, é minha cria. Eu acho que eu nunca mais vou largar ela, não. Eu acho que eu nunca vou largar ela, não. Eu quero KissaInto. Comprar lixo. Tchau, tchau.